Este material contém depoimentos de empreendedores de marketing de rede bem-sucedidos. Segundo eles, este negócio tem um grande potencial e pode auxiliá-lo a alcançar o sucesso. Mas, ser bem-sucedido significa muito mais do que simplesmente acreditar em garantias. Mas, dependerá do seu trabalho individual e em equipe, da sua dedicação, compromisso e esforço pessoal. Com TV, não tem TV. Bob Andrews. Eu tenho uma história para contar para vocês. É a história do meu começo nesse negócio. Eu tenho estado aqui a noite toda. Hoje, eu ouvi a música. Eu vi todas as pessoas cruzarem o palco sendo reconhecidas. E eu fiquei muito entusiasmado ouvindo os novos Esmeraldas. E também os meus amigos diamantes do país da Espanha. E a história maravilhosa de sucesso do México. Vocês já ouviram em espanhol. Vocês já ouviram em português. E agora vocês vão ouvir em inglês. Mas todas as histórias são as mesmas. Eu não vou falar hoje para os seus ouvidos, vou falar para o seu coração. E hoje à noite nós vamos nos comunicar coração a coração. Eu fiquei muito emocionado quando o Tim Foley me convidou para estar aqui hoje à noite. Porque eu já conheci o entusiasmo do povo brasileiro. E eu sabia que eu tinha coisas para contar para vocês. E eu sabia que vocês iriam ouvir. Agora é a hora de crescer. Na história toda do mundo é a melhor hora de estar nesse negócio no Brasil. Eu já viajei pelo mundo todo. Mas eu acredito que não há nenhum outro melhor mercado do que o mercado brasileiro. Se eu quisesse chegar a diamante, eu viria para o Brasil para fazer isso. Brasil é uma pátria, uma terra maravilhosa. A Espanha é uma terra maravilhosa. O México é uma terra maravilhosa. A América é uma terra maravilhosa. Mas hoje à noite eu quero falar para vocês de uma terra que é maior do que qualquer uma dessas pátrias. Eu quero falar com vocês a respeito da terra dos seus sonhos. Você pode passar o resto da sua vida na terra dos seus sonhos. E nesse negócio os sonhos se tornam realidade. Minha esposa não está comigo hoje à noite. Ela envia para vocês o amor e a admiração dela. E eu espero que na próxima vez que eu estou com vocês, ela estará aqui comigo também. Eu não posso esperar para contar para ela a respeito da minha noite passada com vocês. E do seu entusiasmo. Mas hoje eu quero contar para vocês a minha história. E eu quero que vocês pensem, raciocinem comigo à medida que eu falar. Eu não estou aqui para motivar vocês. Vocês já estão motivados. Mas eu estou aqui para contar para vocês uma história. Eu escrevi uma história. Da mesma maneira que vocês estão escrevendo uma história. E a sua história é uma história muito especial. É uma história que as pessoas têm que ouvir. E se você continuar a escrever a sua história, as pessoas quererão ouvir a sua história. Eu vou levar vocês muitos anos atrás comigo. Eu não sou um novato nesse negócio. Foi 25 anos atrás quando eu comecei o meu negócio. Eu tinha 23 anos de idade. E a minha esposa é 19 anos de idade. E nós tínhamos sonhos. Nós não tínhamos ideia nenhuma que os nossos sonhos eram relacionados com a Amway. Simplesmente nós queríamos ser livres. Deixe-me contar para vocês a respeito de mim em 1970. Eu sei que alguns de vocês ainda não eram nascidos. Isso é um pensamento que me deixa com desgosto. Eu já tenho estado nesse negócio mais tempo do que alguns de vocês estão vivos. Eu não me sinto tão velho assim. Eu não ajo tão velho. Mas é claro que eu já tive muitas experiências. Aqui é o jeito que eu estava vivendo em 1969. Eu era um ator, uma pessoa que entretia no palco. Eu tinha estado na universidade por sete anos e meio. Eu tinha tido uma montanha de cursos diferentes. Eu tinha estado na universidade por tanto tempo que os próprios professores me chamavam de Sr. Andrews. Eu tinha estado na universidade por mais tempo do que alguns dos nossos professores. Eu tinha cabelo longo até aqui no ombro. Eu tocava guitarra. Eu usava somente camisetas. E calças jeans. E tênis sem marril. É assim que eu vivia. E era assim a minha aparência. Uma noite a minha banda estava tocando na universidade da Flórida do Sul. E quando eu estava tocando a minha guitarra, eu olhei na plateia. E na plateia, eu vi a menina mais linda que eu já tinha visto na minha vida. Eu olhei para ela e falei, eu devo estar apaixonado. E durante a minha canção, eu dei uma piscada de olho para ela. E ela piscou de volta para mim. E foi assim que eu conheci a Terry. Mais tarde naquela noite, nós saímos juntos. E depois de namorar com ela por seis meses, eu me disse, eu tenho que casar com essa mulher. Eu disse, eu amo essa moça e eu tenho que viver com ela o resto da minha vida. E daí eu me dei conta que eu tinha que pedir para o pai dela se eu podia casar com ela. E a família dela morava na cidade de Fort Lauderdale, na Flórida. E eu morava em Tampa, na Flórida. De carro, isso leva umas cinco horas. Então, eu fui de carro por cinco horas para conhecer o pai dela. Lembra do comprimento do meu cabelo. Lembra que só usava camisetas. E eu tinha aquelas contas, aqueles colares de contas. Lembra, gente, isso aí era 1970. Eu nunca vou esquecer da noite que eu conheci o pai dela. A Terry tinha quatro irmãos. E ela era a única moça na família. O pai dela não gostou de mim. Ele ficou com medo que eu fosse roubar a filha dele. Ele estava correto. Ele disse para mim, você nunca vai ser capaz de suportar a minha filha da maneira que ela está acostumada. Eu falei para ele, o senhor está errado. Mas eu estava preocupado aqui na minha cabeça, pensando. Eu estava preocupado que talvez ele estivesse certo. Naquela época, eu estava estudando para me tornar um professor escolar. E um dia, eu descobri exatamente quanto um professor ganhava. E um dia, eu fiz o cálculo de exatamente quanto que um professor ganhava. E está aqui o que me preocupou. Eu me preocupei que ela fosse se casar comigo, talvez, mas não ficar feliz. Eu pensei que talvez ela quisesse uma casa bem maior do que a que eu podia comprar. Talvez ela quisesse viajar para lugares exóticos e eu só podia levá-la a lugares bem mais próximos. Então, na minha mente, naquela noite, eu tomei uma decisão. Eu decidi que eu preciso achar uma maneira de me tornar rico. Eu preciso provar que o pai dela está errado. Então, eu comecei a procurar outras maneiras de ganhar uma renda. E eu olhei todas as coisas disponíveis. Eu pensei em comprar um restaurante. Eu pensei em abrir uma loja de roupas. Mas tudo o que eu investiguei era muito caro. E eu não tinha o capital. Uma noite, nós estávamos na casa de minha mãe. E nós estávamos jantando juntos. Minha mãe e meu pai. Minha noiva, a Terry e eu. E um primo nosso estava nos visitando. Faziam anos que eu não via aquele primo. Mas aconteceu que ele estava em Tampa para ter jantar conosco aquela noite. Naquela noite, no jantar, nós começamos a falar a respeito da nossa renda. E eu disse para eles, eu preciso arrumar um jeito de ganhar mais dinheiro. E ele disse o seguinte. Ele apontou para mim e disse, você devia entrar na Amway. Eu disse para ele, Amway? Ele disse, sim, Amway. Eu disse, você está dizendo daquela companhia que faz as coisas que a gente passa no sapato? Ele disse, sim, você devia entrar naquele negócio. Eu perguntei para ele, você está na Amway? Ele disse, não. Ele nunca entrou na Amway. E ele nunca vai entrar na Amway. Mas ele é a razão por que eu estou na Amway. Então, naquela noite, eu abri as páginas amarelas. Eu procurei a palavra Amway. E eu telefonei para alguém. E eu falei para aquela pessoa, eu quero entrar nesse negócio Amway. E a pessoa do outro lado do telefone disse, eu estou ocupado demais agora, não dá para falar com você. E ele falou assim, me telefona daqui duas semanas, tá bom? Dali duas semanas, eu telefonei para ele. Compramos um kit. E é assim que nós começamos o nosso negócio. Nós nunca sonhamos que nós seríamos crown. Nós só queríamos ganhar um pouco mais de dinheiro. E é assim que será com algumas das pessoas que vocês vão patrocinar. Algumas pessoas têm um sonho que desenvolve devagar. Ame essas pessoas, eles são importantes. O sonho deles crescerá. E uma dessas pessoas um dia será um crown direct na sua organização. Então nós começamos o nosso negócio. A Terry morava em Fort Lauderdale. E eu em Tampa. E dali seis meses nós íamos nos casar. O nosso objetivo era simples. Nós queríamos nos tornar distribuidores diretos antes de nos casarmos. Parecia simples para nós. Tudo o que você tem que fazer é vender alguns produtos. Patrocinar algumas pessoas. E fazer com que essas pessoas usem alguns produtos e patrocinem algumas pessoas. E daí você chega direto. Nós não sabíamos nada a respeito de construir relacionamento com as pessoas. Nós não entendíamos que nós tínhamos que desenvolver habilidades com pessoas. Nós não entendíamos a mágica do sistema. E assim nós começamos o nosso negócio. E nós falamos com todo mundo. Nós tínhamos tanto entusiasmo. E no primeiro ano no nosso negócio nós colocamos setenta e cinco pessoas na nossa linha de frente. Nós chegávamos a uma pessoa e colocavamos o nosso ouvido no peito deles. E se nós ouvíamos um barulho rítmico a gente mostrava o plano para eles. A gente mostrava o plano de manhã. Ao meio-dia. Nós mostrávamos a noite. E está aí o segredo do seu futuro. Mostra o plano. 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 Não é todo mundo que vai dizer sim. Muitos dirão não. Tudo bem. Nós sabemos a resposta para isso. Se você mostra o plano e eles dizem não. Você fala próximo. Mostra o plano. Próximo. Mostra o plano. Próximo. 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 Show the plan. Mostra o plano. Você nunca vai chegar a diamante se você não mostrar o plano A resposta para o seu futuro está nos círculos E a estrada que leva você à terra do seu sonho está pavimentada com círculos Mostra o plano Siga o sistema Ouça as fitas Vá aos eventos E seus sonhos se tornarão realidade Como que eu sei isso? Essa é a história da minha vida Por 25 anos tudo que eu fiz foi ir a reuniões e mostrar o plano Eu ouvi a minha upline E quando Jim Dornan falou, ouça essa fita, eu ouço aquela fita E se o Jim Dornan fala, vai àquela reunião, eu vou A Nancy Dornan me ensinou que o sucesso será construído na sua inconveniência E vocês também tem uma upline que ama e se importa muito com vocês E se vocês ouvirem, os seus sonhos se tornarão realidade Mas no começo a gente não fazia os círculos Porque eu tinha medo Eu tinha receio que as pessoas iam dizer não Eu nunca vou esquecer a noite que mudou a minha vida Eu estava morando na casa da minha mãe E eu tinha um quarto muito pequenininho Do tamanho dessa área aqui na frente E eu tinha nesse quartinho uma cama E eu tinha uma pequena escrivaninha E eu acho que eu tinha um livro da escola E eu tinha minhas guitarras, meus amplificadores E eu tinha uma mesinha E nessa mesa eu mantinha o meu inventário da Amway Eu tinha dois produtos no meu inventário Eu tinha uma garrafa de LOC e outra de Dish Drops E eu nunca vou me esquecer Levou uma noite inteira Para mim arranjar aquelas duas garrafas direitinho na mesa Porque eu não podia decidir se era a parte da frente Que devia ficar para frente Ou as instruções do lado de trás Que tinha que ficar para frente Ou quem sabe diagonal E não é estranho que o menor que o seu negócio é O mais é que precisa de organizá-lo E não é estranho que quanto menor for o seu negócio Mais tempo leva para organizá-lo E um dia eu peguei uma caixa de LOC vazia E com uma gilete eu cortei alguns pedaços dela Perfeitamente Para que eu pudesse usar aquela caixa Para fazer o meu arquivo Caso eu patrocinasse alguém Algum dia Eu teria um lugar para colocar as encomendas deles Eu estava muito ocupado Organizando o meu negócio invisível Que nem existia E naquela noite Antes de dormir eu peguei um livro chamado A magia de pensar grande Eu recomendo esse livro E eu encontrei a página do capítulo 3 Como se livrar de desculpites E eu estava adiando chamar pessoas Então naquela noite eu tomei uma decisão Eu peguei o telefone E minha mão começou a tremer Começou a sair sangue dos meus lábios Porque eu me feri com o telefone De tanto que eu tremia Mas eu telefonei para um amigo Perguntei Eddie, o que você está fazendo? Ele falou Estou vendo televisão Eu falei para ele Desliga isso aí Que eu venho vindo Para falar a respeito de negócios Ele falou Ok E eu desliguei Eu fui para o meu guarda-roupa Peguei uma camisa branca Eu pus minha camisa branca E eu escondi o cabelo Embaixo do colarinho da camisa Eu abotoei o botão do colarinho Porque eu não queria ter a aparência de um hippie Eu tive que andar dessa maneira Para que o meu cabelo não saísse para fora E eu tinha um plano perfeito Toda vez que eu mostrava o plano Durava 40 minutos Eu tinha o plano totalmente decorado na cabeça 40 minutos todas as vezes Eu decorei o plano Enquanto eu estava sentado Nas salas de aula Eu já tinha estado na faculdade Por tanto tempo Que eu não precisava ouvir os professores mais Eu sentava na sala de aula Praticando os meus círculos E já que a classe A aula durava 40 minutos O meu plano ficou de 40 minutos Eu fazia do começo ao fim Eu podia fazer do fim para o começo Eu podia começar no meio e ir para qualquer direção Era perfeito O melhor plano da América do Norte inteira E naquela noite eu fui para a casa do Eddie Bati na porta Ele veio até a porta Ele esqueceu de desligar a televisão Então eu fui lá e desliguei por ele Com TV não tem PV A TV vai esvaziar a sua cabeça Na América nós chamamos a TV de Redutor de renda eletrônico Sentei com o Eddie e comecei a mostrar o plano Quando eu terminei eu olhei para o meu relógio Tinha levado somente 10 minutos Eu não tenho a mínima ideia do que eu disse Eu estava tremendo de ponta a ponta Então quando eu terminei eu olhei para o Eddie e falei Você vai ou não fazer isso comigo? E ele falou Eu tenho que pensar um pouco a respeito Eu sabia o que isso significava Porque eu também tinha dito Eu tenho que pensar a respeito Significava que ele tinha que telefonar para a mãe dele Para emprestar o dinheiro para comprar o kit Eu falei para ele Tá bom, então pensa um pouco Daqui a pouco eu volto Então eu fui do outro lado da rua E eu mostrei o plano para um amigo dele Um vizinho E o vizinho dele falou Tá bom, eu vou entrar Então eu assinei o contrato dele E eu voltei para a casa do Eddie E eu tinha o contrato na mão E eu falei para o Eddie Eu acabei de patrocinar o seu vizinho E eu conheço todos os seus outros amigos também Você vai ou não entrar nesse negócio? Ele falou Então eu entro Então naquela noite nós patrocinamos os primeiros dois E deixa eu dizer algo para vocês a respeito do sucesso A diferença entre sucesso e fracasso pode ser somente uma noite Porque aquela noite mudou a minha vida E eu gostaria de poder dizer para vocês que daquela noite nós chegamos a direto imediatamente Mas não foi assim Levou dois anos para nós chegarmos a direto Dois anos Hoje em dia tem gente que chega diamante em dois anos Você talvez pergunte por que levou tanto tempo para você É porque nós tínhamos habilidade com pessoas que eram muito pobres Faltava muita habilidade com pessoas Nós precisávamos ler mais livros Precisávamos participar de mais reuniões Precisávamos ouvir mais fitas E leva tempo para crescer Leva muito mais tempo para crescer a pessoa do que para crescer o negócio E alguns de vocês precisam construir primeiro a sua pessoa Antes de construir o seu empreendimento E a mudança dói Mas vale a pena essa dor Então nós tínhamos que crescer Em dois anos nós chegamos a direto Dois anos mais tarde chegamos a Ruby E dois anos mais tarde nós chegamos a Pérola Levou seis anos para nós chegarmos a Pérola Eu não peço perdão por isso Isso simplesmente demonstra Quanto não valorosos nós éramos Quanto não apropriados para esse negócio Mostra como imaturos nós éramos Mas eu digo isso para lhe dar esperança Porque hoje vocês não sentem mais piedade por mim Ninguém aqui nessa plateia está dizendo Coitadinho do Bob Coitadinho do Bob Chegou a Pérola em seis anos Ninguém se importa com isso Porque vocês sabem como é que é a vida de um Crown E se tivesse levado dezesseis anos Para chegar a Pérola Teria valido a pena E durante aqueles seis anos Nós mostramos o plano em tudo quanto é canto Nós dirigimos o nosso carro Por milhares de milhas Nós tomávamos aviões Para ir a todos os cantos da América E muitas vezes tivemos que emprestar o dinheiro para fazer isso Mas porque nós tínhamos um sonho Nós nunca nos preocupamos com o dinheiro Nós sempre tomávamos cuidado com o dinheiro Mas não nos preocupávamos com ele Se aconselhe com a sua linha ascendente A sua linha ascendente te ajuda a saber o que é necessário que você faça Eu poderia contar centenas de histórias para vocês A respeito de lugares onde mostramos o plano Eu só vou contar umas duas ou três Eu lembro que eu uma vez telefonei para alguém Que nos tinha sido referido por uma outra pessoa E eu falei para ele Você está interessado em uma ideia de um negócio novo? Ele falou Sim, eu estou interessado, mas a minha esposa não Eu falei para ele Tá bom, então eu mostro para você Ele falou Mas você não pode vir na minha casa Eu falei Tá bom, então eu vou onde você trabalha Onde que é isso? E ele falou para mim Onde que ele trabalhava Eu fui lá Ele trabalhava numa ponte Numa casinha pequena redonda Em cima de uma ponte Era uma ponte dessas que levantava E ele era o maquinista que levantava aquela ponte Era uma casinha redonda Com três níveis diferentes Eu nunca vou esquecer o dia que eu atravessei aquela ponte Com a minha valise Eu estava de terno Estava com uma valise E o meu sonho Eu bati na porta Ele falou Eu estou aqui Eu olhei lá para cima Lá estava ele Ele falou Sobe aqui Que jeito eu pedi Ele falou Pega aí os degraus Então eu peguei a minha valise E eu subi os degraus Circulares O tempo todo E eu comecei a mostrar o plano com os círculos E ele ficou todo entusiasmado E daí houve um engarrafamento dos barcos naquela ponte E os barcos estavam tocando aquelas cornetas Ele ficou tão entusiasmado Que isso me entusiasmou No próximo dia eu chamei Eu telefonei para ele e disse Vamos lá, vamos fazer E ele respondeu A minha esposa não deixa Eu falei Puxa que homem que você é Eu lembro de uma vez Que nós mandamos pelo correio um kit Para alguém que queria fazer o negócio Levava 16 horas de carro Para chegar até a casa deles Quando nós chegamos lá O homem estava no jardim de frente da casa dele Segurando o kit E ele falou para mim Vocês não receberam o recado Eu perguntei Que recado E ele falou Nós decidimos que nós não vamos mais fazer esse negócio Nós pegamos o kit e dirigimos 16 horas de volta para casa Centenas de histórias Mas ninguém nessa sala aqui Sente piedade de mim Não tem ninguém aí sentindo piedade por mim Porque eu sou o crown Talvez você queira piedade Não existe piedade para você Só tem um sonho para você Só tem sucesso para você Só tem futuro para você Se você quer piedade Você está no negócio errado Se vocês querem piedade Vocês não deveriam ter entrado nesse negócio Não deveriam ter se casado Finalmente eu e a Terry Começamos a entender o negócio E no sétimo ano dentro desse negócio Chegamos a Esmeralda Sete anos para a Esmeralda Mas nessa altura nós entendíamos o negócio Nós entendíamos o sistema Nós nos entendíamos a nós mesmos A nossa auto-imagem era muito melhor A nossa postura era sólida E nós fomos de diamante para Esmeralda em um ano E tinha tanto impulso no nosso grupo Que nós não só chegamos a diamante Nós chegamos a duplo diamante no mesmo mês E exatamente um ano mais tarde Depois que nós chegamos a diamante duplo Nós chegamos a triplo diamante e crown no mesmo mês Isso se chama impulso Momentum Vocês podem fazer isso também Cada um de vocês pode fazer isso Então levou dez anos para chegarmos a crown E fazem quinze anos que nós vivemos como crown Quando nós começamos esse negócio Morávamos numa casinha Nós dirigimos carros que a gente tinha esperança Que talvez dessem a partida na manhã Usávamos roupas bem velhas E nunca tinha dinheiro nenhum no nosso bolso A vida nossa é bem diferente hoje O meu principal problema a cada manhã É decidir qual dos carros que eu vou guiar hoje Eu devia guiar o Cherokee edição limitada Ou a BMW Ou quem sabe eu devia guiar o Porsche conversível vermelho Ou quem sabe o Lincoln Continental É esse o problema de chegar a crown São problemas muito grandes E quando eu voltar para casa na semana que vem Eu tenho que decidir para que casa que eu vou Eu vou para a nossa casa de praia Ou eu vou para a nossa mansão na cidade Ou eu vou para a nossa nova casa de praia no Golfo do México Vocês estão vendo esses problemas? E também ter que viajar pelo mundo inteiro Nós temos que decidir quantos meses nós queremos passar no Havaí esse verão Vocês entendem esses problemas de viver na terra de seus sonhos? Antes nós nunca podíamos doar as caridades Nós nunca podíamos ajudar pessoas ou entidades Porque nós nunca tínhamos dinheiro para isso Hoje é uma delícia poder doar Doar mais em um mês do que eu ganhava em um ano inteiro E saber que não importa quanto dinheiro nós gastarmos Tem muito mais no mês que vem Hoje em dia os cheques vêm de países que nós nunca ainda pusemos nossos pés lá Tem pessoas no nosso grupo se tornando distribuidores diretos e esmeraldas E nós nunca os conhecemos Mas lembre-se, levou sete anos para chegar a esmeralda E está aqui o recado, a mensagem que eu trago para vocês Valeu a pena Valeu todos os dias Valeu todos os círculos Valeu todas as dores no coração E vai valer a pena para você Eu me lembro em 1976 Quando meu primeiro filho nasceu E todas as noites eu saia para mostrar o plano E todas as noites quando eu voltava para casa Eu ia para o quarto dele E eu punha minha mão no peito dele E eu dizia, o seu pai te ama E eu olhava na carinha dele pequenininha E eu sabia que um dia eu ia precisar desse negócio para ele Hoje aquele menino tem 18 anos de idade E hoje ele me ajuda nesse negócio E ele está comigo nessa viagem Muito mais importante do que o dinheiro nesse negócio É o que o negócio faz pela sua família Para o amor que a sua família vai ser capaz de partilhar E o respeito que você vai ter das outras pessoas A noite passada eu me encontrei com os seus diamantes e os seus esmeraldas Foi uma experiência maravilhosa Eu já viajei pelo mundo todo E eu nunca vi diamantes melhores do que os seus Eles têm coração maior que o mundo E eles vão dar para vocês Para o seu sucesso E eu saúdo todos esses esmeraldas E os pérolas e os diretos Essas pessoas são vencedores E eu desafio todos vocês aqui hoje à noite E eu desafio vocês a ser o melhor de si próprios Para dar o melhor de si para o Deus em que você acredita E pelo país que você ama E por aquela família que é tão querida por você E não deixe que ninguém roube os seus sonhos Segura o seu sonho Não tire o seu foco do seu sonho Fique com o seu sonho Conte para os outros Vamos a respeito do seu sonho Ponha o seu sonho no seu coração Focalize aquilo Acredite no seu sonho Ame o seu sonho Alimente o seu sonho E o seu sonho se tornará realidade Eu estou antecipando o dia que nós vamos nos encontrar Não em salões de 20 mil pessoas Mas em salinhas de 20 somente Onde eu posso olhar em você olho no olho E você a mim olho no olho E daí nós poderemos compartilhar o nosso amor e respeito um pelo outro Aqui é só o começo no Brasil Essa reunião, esse evento aqui é o menorzinho que jamais vai ser Na próxima convenção cada um de nós vai trazer mais E dessa maneira nós estaremos mais perto de nossos sonhos Aqui está a minha esperança e a minha prece para vocês Que todos os seus sonhos sejam grandes E que todos os seus sonhos se tornem realidade E que Deus abençoe vocês ricamente E que Ele guie você e sua família Eu adoro vocês E eu adorei estar com vocês Este é o final do programa Muito obrigado Obrigado.